Jesus, capítulo 166, terça-feira, 1 de dezembro. Jesus prega sobre os falsos profetas. Nicodemos, escribas e fariseus ficam constrangidos. Uma viúva idosa enfrenta as adversidades para se encontrar com Jesus. Antipas chega com chusa e entrega um baú de moedas. O sacerdote sorri, satisfeito. Jesus então diz que a viúva deu mais que os nobres, pois não deu o que estava sobrando, mas tudo o que tinha. Xabaca pede Miriam em casamento. Zelote visita Barrabás na prisão, tenta convencê-lo a se arrepender, mas não obtém sucesso e sai penalizado. Jesus prega sobre o mal que acometerá a Jerusalém e sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus prega sobre a vinda do Filho do Homem.